Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou abrir o que a gente recebeu no mês de janeiro. Fique aí! Hoje eu tô aqui com o Johnny e com a Lê. O Barney e a Pequila não vão participar do vídeo de hoje porque pra quem não sabe eles não moram mais comigo, eles moram com a minha irmã. Então, sim, ela levou os cachorros de mim, mas eles sempre estão por aqui. Só esse mês que foi um pouquinho mais difícil da gente se encontrar, então eu vou abrir sem eles. Mas vai ter bagunça do mesmo jeito. Então vamos abrir agora a V-Pet Box, que sempre vem pra gente. Vamos abrir! O que será que veio, Lelê? Petisco, comidinha pet. A Lê já tá aqui doidinha, ó. Será que você vai gostar, Lê? Biscoitinhos caseiros, 100% natural. Vamos ver se eles vão gostar. Onde você vai? Que do estúdio! Come lá, come, come. Dá mais um pra Lê que ela gostou. Vem um brinquedinho de barulho, sem brigar vocês dois aí. Vem um brinquedinho de barulho que o Johnny adora, né, Juju? Você gosta? Você gosta? A Lê tá aí, mãe? Onde que ela tá? Ela foi esconder o petisco. Deixa eu buscar ela, peraí. Veio também, olha que legal, uma bolinha que daí você coloca em cima do celular pra tirar foto com o pet. Daqui a pouco eu vou tentar e aí vocês vão acompanhar tudo. Fique aí. Hum, mas meus cachorros estão muito chiques. Agora eles têm vinho também pra tomar. Dog's Wine, sem teor alcoólico. Petisco líquido para cães. Sabor carne. Acho que eles vão curtir, hein? Ah, veio também um lacinho pra Lê. Cuidado pra não derrubar aqui, Lê. Veio também um lacinho pra me colocar. Oh, meu Deus, coisa má bonita que ficou, é? Ficou bonita assim, ó. Já ficou assim. Linda. E veio também um suco que eu achei muito legal, que é pra cães e gatos e que eles vão experimentar também. Então bora experimentar tudo que tem aqui, os petiscos vocês já viram. E agora a gente vai testar todo o resto. Vamos lá. Gente, achei isso aqui muito legal. A bolinha, ela sai do suporte. Aí você pode brincar com o seu cachorro pra chamar a atenção dele. Você coloca no suporte e tira a foto. Vamos ver. Vamos ver se funciona, gente. Olha a bolinha, olha a bolinha. Isso, ó. Aí, olha ali. Dá bem, isso aí. Ela é muito brava, gente. Ela é muito brava, vocês estão vendo, né? Olha que cachorro é mais brava. Vamos tirar a foto. Vamos tirar a fotinha. Vamos tirar a fotinha. Tira. Bavona. Pronto, isso aqui experimentamos. Agora, a gente vai experimentar o seu vinho e o seu suco. Vamos lá? E agora vamos pro suco. Mas tem duas taças, vocês vão tomar no mesmo. Ah, bom. Vai lá, Jijão. Tomar mais. É, acho que foi aprovado. Não sobrou nada. E eles querem mais. E agora vamos pro vinho. Bom, essa foi mais uma Vipet Box. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Arrolha não. Me dá esta rolha. Tchau, tchau. Hahahaha